Aí, é o baile dos vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Facalope por cima da pica, jogando a sereca pra frente e pra trás Calma, 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 calma Na minha pica só safada, calma, 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 calma Exclusividade é só por ela mesmo, tarota e sentida, a astra do momento Arroba a santa linda O que que tu fez? Foi uma cumbo, ofentício, tu representou Sentando pra bandido, tem mel na sereca, tu deu uma sentada, agora virou contati preferido Tu tá safadona, tu sabe o que vai, pede só, seu cardão, serve escura na cama Te ama, caralho, ela pede, me fode, falando, mozinho, vai soca, vai soca Que isso, que isso, novinha, você senta gostoso demais Que que é isso, que isso, novinha, você senta gostoso demais Facalope por cima da pica, facalope por cima da pica Facalope por cima da pica, jogando a sereca pra frente e pra trás Facalope por cima da pica, jogando a sereca pra frente e pra trás Facalope por cima da pica, jogando a sereca pra frente e pra trás Calma, 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 calma Facalope por cima da pica da pica